E fala aí queridos, é solo, é ranked, é solo ranked, jovem sim, porque o bagulho aqui é louco mesmo, vamos que vamos jogar um rainbowzinho Ai, seu deus Então beleza, a gente tem Ibania, a gente tem Tetris, a gente tem Intermite Eles devem colocar embaixo nesse primeiro spot Pra eles colocarem embaixo, no lugar que eu conseguiria fazer um rush seria o acesso pelo beco O problema é que a gente tá enfrentando um time do outro lado BW Rocha aí, BW Chanaína, BW Black Wolves, é isso? O clã Black Wolves aí Vamos ver se a gente consegue dar conta de levar os moleque Eu me spawnei, eu consegui mudar? Eu não sei se eu consegui mudar, eu acho que eu não mudei Mas tudo bem, a gente vai tentar jogar tranquilamente de Ashe e abrir pela garagem com os caras A gente já sabe o spot, enfim, eu já estou falando do jogo e nem dei oi Eu voltei faz pouco tempo de viagem, eu fiquei um bom tempo sem jogar Rainbow Six Eu joguei algumas partidinhas no casual Eu fui jogar umas ranked com os meninos sem gravar mesmo, só pra ver como é que tava o meu nível Em comparação com o competitivo E eu realmente passei algum apertinho, até fiz o meu último vídeo que você... Se você não viu, eu conversei sobre a volta dos hackers no Rainbow Six Seed Porque é uma preocupação, obviamente, de todos que jogamos o jogo temos E que eu tive umas partidas um pouco estranhas Enfim, né meus queridos? Vamos aí, vamos jogar uma solo ranked Eu vou gravar e vocês tiram as conclusões, caso aconteça alguma jogada bizarra ou não Estou muito mais calmo, sou uma pessoa que não chora mais Então eu vou tentar me acalmar e só brilhar Vamos aí Depois de muito tempo de loading, muito tempo mesmo Cerca de 10 minutos, um dos caras caiu Beleza! Até que eu fiquei Enfim, vamos que vamos Um jogador a menos na ranked, o bang é louco Concentração aqui hoje vai ser a meu Eu joguei a sensibilidade do meu mouse lá embaixo Deixou aquecer um pouco o pulso Esquerda, direita, esquerda, direita, cima abaixo, cima abaixo Beleza! Ok Vambora Bagulho aqui é o seguinte Bom trabalho O container biológico foi localizado 10 segundos para inserção Temos caveira aí para perturbar a gente 5 segundos para inserção Prossiga até o container biológico e proteja Punição zero! Fica virar na cozinha Carregando! 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 Bosta. Rapaz, quase fui peguei. Rapaz, quase fui peguei. Rapaz, quase fui peguei. Rapaz, quase fui peguei. Caralho Beleza, a gente tava com uma menos Nossa, essa foi muito foda Tá Vambora Não, não foi tão ruim quanto podia ser Vou de Jager nessa Tô de Jager nessa arma, beleza Uh, garoto, garoto Se eu não tivesse pulado, velho Eu estourei certinho, eu devia ter matado aquele cara e virado pra esquerda Meu brother também não podia ter morrido Tudo bem, tudo bem, tudo bem Não tem problema Foi um bom round, a gente jogou bem, meu time jogou bem O time é bom, o time não se comunica, o que dá um pouquinho de aflição Mas jogam bem Tem movimentação, tem drone Cuidam um das costas do outro Às vezes a sinergia rola assim mesmo Isso é bacana, é legal de enxergar isso numa partida O cara que voltou Está travando de novo Ele vai cair de novo Não caiu Beleza Vambora, caralho Vambora Nossa, tô pesadíssimo, velho Quero muito ganhar Quero muito ganhar, brothers Pior é a gente pensar Tipo, porra, podia ter ganhado, né, velho Repostos colocados Não quero capturar o container biológico Coloca arame farmado Só mais 10 segundos 5 em contato Ativando o caminho Que boa vinda Presejo o container biológico a qualquer custo Eu queria saber por que eu tô sem laser nessa porra dessa arma do Jäger, velho Essa pistola é muito boa de laser, é muito precisa Beleza, o castor ali vai ajudar Tem um antibombas aqui, um antibombas aqui e eu vou meter mais um antibombas aqui Repondo carregadores Beleza Eu acertei o cara, vocês viram, eu comi o pixel ali, eu peguei o cara através do pixel, mas não rolou Está com vantagem de um jogador Vambora, cuzão Linda rodada, vamos time, caralho Tô falando, velho, o time tem uma, vocês tão vendo, isso é uma sinergia, brother Tudo muito certinho, beleza Vamos nos concentrar Eles ganharam embaixo, certo? Eles vão colocar onde agora? Escritórios Ok É uma entrada meio chata de fazer Ibana já tem, não tem Thatcher Mas tem Twitch Beleza Vamos nos concentrar Tô pensando aqui na entrada A gente vai entrar pelo hall principal, certo? A gente tem que dronar muito bem aquilo ali Tem que dronar muito bem o segundo andar e começar a ganhar pixel ali por aquela portinha Aquela portinha é uma brecha muito bacana Se por acaso a gente ver que ali tá muito conturbado, tá muito ruim de ficar A gente tenta ir por trás e estourar as paredes O foda é que eles vão ter fortificado e colocado choque Que os caras jogam assim Ai, cacete Vamos aí, manos Foco, velho Alongar o pescocito E botar pra valer no bagulho Ai, meu Deus do céu, não dá longe Ai, foi Já tava ficando brabo Partidinha Essa partidinha, amigão É daquela que tu vai sentar Dar relaxades, né Respirar e falar Realmente, aí Esse jogo é muito foda Vamos deixar o bagulho no banco É ali mesmo Como eu já imaginei, né Então, só queria colocar nessa linha da frente Certo, certo Então, vou fazer isso aqui Eu preciso deixar esse drone Numa posição legal Pra ver se ninguém vai Bom trabalho O container biológico foi localizado 10 segundos pra inserção Inserção em 5 segundos Correu Container biológico localizado Prosseguir até sua localização Peraí, dá pra pegar um, velho Meu drone tá vendo Se quiser te ajudar Abre o meu drone Que você vai conseguir ver Ué, ela tava ali Será que ela saiu? Peraí Caralho, velho Fui secão, mano Será que entregou Será que o meu drone É? Tá, perdi muito tempo aqui, vambora, vou ter que acelerar agora. Atividade, defenda o container, restam 15 segundos. Atividade, defenda o container assim que a ameaça for neutralizada. Último inimigo sobrevivente, 10 segundos, 5 segundos. Salvamos, garoto. Entrada estratégicasíssima. Que bom, deu tudo certo, beleza. Entramos, dominamos, posicionamos, comemos pixel. Que partida exemplificada. Vamos pensar. Ganhamos embaixo, certo? Certo. Tem que colocar em cima agora. É contente ainda. Então contente, os caras conseguem rushar na gente. Meteu um Jäger. Meteu de mirar a Kog mesmo. Agora é mito. Vambora. Área aberta é ruim. Arquivos é ruim. Não, arquivos. Arquivos é maneiro. Arquivos é na... Ih, deu contestado. Como assim deu contestado? Queridos, o que vocês votaram? Queridos, arquivos é suave. Dá pra segurar. Bom, não sei. Não tem muito ponto muito bacana não. Mas seria muito bacana a gente ganhar agora porque a gente tira a liberdade dos caras de escolher o próximo spot. Então 3x1 aqui ia ser fundamental pra que essa partida seja facilmente controlada. Vamos aí, manos. E se te agarro com o outro, te mato. Queimando algumas flores e depois escapo. E se te agarro, e se te agarro, e se te agarro com o recruta, te mato. Eu vou me controlar antes que eu te patifato. Vambora, calma. Os caras estão fortificando. Oh, amigão. É o seguinte, então. Tem que ter um Jäger aqui. Tem drone. Foi gibris. Foi muito gibris. Colocando o tapete de boa vinda. Tapete de boa vinda pronto. Porta protegida. Ai, cacete. Vi os dois do beco. Sério. Tudo bem. Ah, velho. Atrás de você, Vitor. Cuidado, mano. Tira a cara. Deixa ele se distrair com o recruta. Tem um recruta parado aqui. Tira a cara e deixa ele se distrair. Está cercado, mano. Fica aí. Fica de boa. Ó, está vindo. Boa, deitou. Entrou em zona trap. Entrou. Acabou, acabou. Boa, garoto. Jogou demais. Nossa, esse maluco jogou demais, velho. Esse maluco jogou demais. O babaca parado ali, pelo menos, serviu de câmera. Nossa, esse maluco jogou muito, mano. Nossa, o moleque jogou muito. Que delícia. Os caras vão pegar o mesmo ponto, brother. Agora é aquilo. Se a gente fizer a entrada certinha, a gente consegue levar isso aqui sem muito trabalho. Eu não gosto muito do bacon. Eu sempre tomo marotada no bacon. Nossa, eu estou tenso, brother. Eu estou tenso, brother. Muito boa, velho. Victor, agora carregou horrores. Vamos aí. Concentrar. Localizar o spot. Torcer para os caras terem dado aquela emocionada. Deu, a gente perdeu aqui. Vamos mudar de lugar. Porque essa é a melhor emocionada que a gente pode visualizar no Rainbow Six. É quando os caras trocam o lugar de emocionado. E aí eles quebram toda a estratégia deles. Eles repetiram. Aí eles mudam a estratégia, o que dificulta um pouco, né? Porque o que você vai mexer numa estratégia que ganhou repetir, às vezes funciona. Normalmente não, né? Afinal de contas, os caras vão se precaver para que isso não aconteça. Enfim, vamos só tentar garantir que esse spot aqui, se for o da frente, eu vou deixar aqui um drone bem posicionado. Como eu falei, então eles repetiram o lugar. Ou não? Emocionaram. Beleza, emocionaram. Mudaram o spot. Foram lá para cima. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não temos recrutas dessa vez, né? Então talvez não tenham os caras parados. Caraca, ficar parado na ranked eu não entendo, mano. Quando eu vou jogar ranked, velho? Beleza. Isso, marca para ajudar o time. Tão de trollagem, será? É clã, né? Normalmente clã não sacaneia assim, não. Porque o dock ruxar é muito estranho. Mas ok. Então eu não posso sair dando a cara aqui, porque pode dar uma merda, né? Então vamos subir aqui na moralzita. Olha o outro ali, olha o outro ali, olha o outro ali. Porra, Vitor, você representou, Vitor. Não me decepcione agora, querido. Vou pegar essa clarabóia daqui. Eu quero essa clarabóia daqui, ó. Vou começar jogando meu drone. Tentar agilizar o máximo ataque, porque a gente não pode perder muito tempo. Todos os rounds foram meio na correria. Eu quero garantir esse corredor aqui, ó. Eu quero garantir esse corredor aqui. Jesus. Jesus, meu alarme. Ganhamos. Mano, meu alarme tocou na hora da vitória. Jogamos muito, meus queridos. 18 barra 2, tá bonito, tá beleza? Jogamos aí o melhor que a gente consegue. Espero que vocês tenham gostado. Se sentar com o dedo nesse like, que é sempre osso. Tamo junto, é nóis. Um beijo e tchau!